Hoje, assim que eu coloquei os pés na loja da Marinho Móveis, aqui na Raposo Tavares, o Wagner chegou pra mim e falou assim, Jane, a gravação vai ser a seguinte, você vai chegar e falar pro pessoal não vir a Raposo Tavares nessa semana, porque não tem mais nada. Você vai falar, mas como? E tudo isso que tá aqui, Wagner? Ele falou, Jane vendeu tudo de 1º de abril. Eu falei, ai, não acredito. Ele falou, verdade, verdadeira. Agora, você imagina, tudo isso que tá aqui foi vendido. Por isso que o pedido é pra você não vir a Marinho Móveis na loja da Raposo Tavares. Vamos olhar do lado de lá, você vai ver o agito, o pessoal levando todas as peças, porque, afinal de contas, você conhece a Marinho Móveis quando faz essas promoções malucas de endoidar. Os preços, geralmente, são muito baixos. Isso você já conhece. Agora, quando coloca uma promoção doida dessa, então aí você tem que vir já levar. Mas só que não adianta, porque tudo que está aqui na Raposo Tavares foi vendido. Olha lá, o pessoal levanta e embalando também os preços, você não acredita. Mas vou te dizer, de domingo a domingo, tem loja da Marinho Móveis aberta pra você poder visitar. Tem duas na Teodoro Sampaio, R$ 1.599 e R$ 1.555. Tem uma loja numa daqui, que é a Rua do Estadão, na Rua Engenheiro Caetano Móveis, R$ 4.912, bem em frente ao Barateiro. Tem uma Marinho Móveis no Shopping Interlar Interlagos. E tem a do Shopping Interlar Aricanduva, que está fechada pra reforma, aliás, vai ficar mais bonita ainda. Mas, em compensação, essa do Shopping Interlar Aricanduva, eles estão atendendo no próprio Shopping Interlar Aricanduva, no R$ 1.69. Então, não vá perder a oportunidade. Eu só quero reforçar mais uma vez, tudo isso aqui que está acontecendo foi um sucesso aí do dia 1º de abril. Então, não venha pra Raposo, porém, vá visitar, fazer um tour, como eu costumo dizer, em todas as outras lojas da Marinho Móveis. O telefone é 4612-9192. 4612-9192. É Marinho Móveis. Arrebentando! Arrebentando!